Olá, você já ouviu falar em disaster recovery? Por que esse assunto é tão importante para o seu cartório? E o que a legislação fala a respeito desse tema? Para conversar sobre esse assunto, hoje eu vou entrevistar o diretor da CIPLAN Control M, Marcos Ortiz. Marcos, o que é disaster recovery? O disaster recovery é uma expressão do inglês que significa recuperação de desastre. Ele tem a ver com uma série de políticas e procedimentos que visam garantir a recuperação ou a continuidade do funcionamento de um ambiente, de uma infraestrutura de tecnologia, depois de acontecer algum desastre, algum fenômeno que pode ser algo natural, um desastre natural ou causado pelo homem, como, por exemplo, um incêndio, uma inundação, atos de vandalismo ou até falhas técnicas que comprometam o funcionamento correto da infraestrutura de TI de uma organização. Então, é um plano que a organização tem para tomar medidas quando acontecer uma situação como essa. faz parte de um processo um pouco mais amplo, chamado plano de continuidade de negócios, que aí já é um plano um pouco mais abrangente, que envolve vários cenários de uma organização que garantam a continuidade da prestação do serviço. E o disaster recovery, então, ele é um pedaço de um plano de continuidade de negócios focado mais no ambiente da infraestrutura de tecnologia da organização. Marcos, e por que esse assunto é tão importante para os cartórios? Na verdade, é importante para qualquer organização que dependa de uma infraestrutura de TI para funcionar, que é o caso dos cartórios também. Só que existe uma diferença muito grande entre uma organização privada e um cartório. Imagine, por exemplo, uma empresa, um comércio, que aconteça algum desastre e que comprometa o funcionamento daquele comércio. Ele pode se dar ao luxo, talvez, de ficar 30 dias parado, sem trabalhar, e o único prejuízo que o empresário vai ter é o prejuízo próprio financeiro. Já no caso do cartório, a coisa muda de figura, porque o titular de um cartório tem uma responsabilidade legal muito grande com a prestação do serviço. Existem prazos para serem cumpridos, existe uma questão que envolve a segurança e a perenidade do acervo do cartório, existem repasses financeiros que precisam ser feitos para o Estado e para outros órgãos públicos. Então, a responsabilidade é muito maior. E por mais que esses tipos de desastres sejam coisas difíceis de acontecer, às vezes a pessoa pensa, ah, isso nunca vai acontecer comigo. Mas nós já ouvimos muitos casos de cartórios que tiveram problemas com incêndio, com inundações. Hoje, no dia que nós estamos gravando essa entrevista, os noticiários estão mostrando uma chuva, uma tempestade que deu com ventos fortíssimos na região de Campinas, aqui no interior de São Paulo, onde destelhou empresas, destelhou casas, fez um estrago enorme com muitos prédios. Será que não poderia ter acontecido isso com algum cartório? Nós não sabemos se algum dos cartórios dessas cidades foram atingidos. Mas e se foi atingido? Será que ele tem um plano para dar continuidade ou restabelecer o ambiente de tecnologia, de infraestrutura, de TI, para dar continuidade no atendimento? Então, esse assunto é tão importante para as organizações de maneira geral, mas mais ainda para os cartórios. E o que o titular de um cartório, então, deve fazer para estar prevenido? Existem muitas ações que o cartório pode fazer para se prevenir, para se preparar para incidentes como esse. Um exemplo bem simples, Existem coisas básicas e coisas mais avançadas, mas um exemplo bem simples é uma rotina eficiente de backup. Só que quando a gente fala de rotina eficiente de backup, isso não significa ter apenas um HD externo conectado no seu servidor e que faça o backup com uma certa periodicidade. Existem questões muito mais amplas para serem analisadas e avaliadas, como, por exemplo, o ciclo de retenção dos dados desse backup, versionamento de arquivos e armazenamento externo em um ambiente seguro desse backup. Então, veja que não é uma coisa tão simples. Isso eu estou falando apenas de backup, mas existem coisas bem mais avançadas, como, por exemplo, a replicação de dados em data center, virtualização de servidores. Enfim, são várias as possibilidades, várias as ações que o cartório pode tomar. E por ser um assunto estritamente técnico e que normalmente não é de amplo domínio pelos titulares de cartório, uma questão importantíssima é que o titular esteja bem assessorado tecnicamente para isso. Marcos, e para então finalizar, existe alguma exigência por parte da Corregidoria? Existe. Esse assunto é tão importante que o CNJ e a Corregidoria de Justiça dos Estados têm criado obrigações para os titulares de cartório no que diz respeito a esse ambiente informatizado. O CNJ, por exemplo, há pouco tempo determinou que os cartórios de todo o Brasil fizessem a digitalização dos seus acervos e criou políticas de segurança em relação a backup, tudo para que o acervo possa ser restaurado no caso de algum tipo de desastre. Aqui no estado de São Paulo, as normas de serviço da Corregidoria separaram um capítulo, aliás, um capítulo não, uma sessão do capítulo 13, que é a sessão 6 do capítulo 13 das normas, que atende todas as especialidades, especificamente para falar sobre essas questões de digitalização e de políticas de backup, de segurança de dados. No caso dos registradores de imóveis, isso é mais importante ainda a observação a isso. As normas de serviço de São Paulo, no capítulo 20, que é o capítulo que trata dos registros de imóveis, no artigo 377, ela determina que os registradores de imóveis precisam ter um plano de continuidade de negócios, que é aquele plano que eu comentei no início aqui da nossa conversa, e que prevê uma solução de disaster recover. Ou seja, os cartórios precisam, são obrigados, os registradores de imóveis, são obrigados a ter um plano como esse. E com o advento do registro eletrônico, das centrais de dados, que agora estão ampliando bastante a sua atuação, eu não tenho dúvida de que essa cobrança por um plano de recuperação de disaster, ela vai ser ainda maior do que é hoje. Portanto, os titulares de cartório que não estão observando esse aspecto de segurança dos seus dados, não só estão negligenciando a segurança do seu acervo, a segurança das informações do cartório, como estão deixando de cumprir uma determinação legal do Poder Judiciário, e, portanto, se expondo a sanções disciplinares. Muito obrigada pela entrevista, Marcos. E no próximo vídeo, nós vamos falar a respeito da elaboração do plano de continuidade de negócios e como esse Plan Control M pode te ajudar nessa tarefa. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho